Hoje aqui no Mais Casa nós vamos falar sobre tecnologia, e eu estou aqui com o Aldo. Atrás da gente vocês estão vendo um teto, uma garagem, que ela é toda solar. Ela tem um gerador de energia fotovoltaica. Isso aqui é a ideia do Aldo. Por que a gente trouxe isso para o Mais Casa, gente? Para você pensar que dentro do seu pequeno, daquilo que você pode fazer, você pode fazer muito para o planeta, para o seu bolso. E o Aldo é especialista em tudo isso. Vai explicar direitinho para a gente. Eu tenho até uma ajuda memória aqui, Aldo. Porque para falar com você, o negócio é sério. Então vamos lá. Energia limpa, fonte de uma fonte inesgotável. Como é isso? Explica para o pessoal que está nos assistindo. Limpa, renovável e gratuita. Limpa, renovável e gratuita. Olha aí. Você já pensou ter uma energia assim na sua casa? Legal. Exatamente. É a maneira como você tem hoje de zerar a sua conta de luz. O melhor de tudo é que você colabora com o meio ambiente, preserva a água nas usinas, nas represas e tem energia de graça em casa. E custo-benefício disso? Como que funciona? Na rede doméstica, vamos ver primeiro. Hoje o investimento está por volta de 45 meses, conforme o projeto, 50 meses de conta de luz. Esse já é o break-even. Você faz o investimento e aí você tem energia por mais de 30 anos funcionando. 30 anos. Isso é maravilhoso. Então, hoje, nós estamos aí em julho de 2018, hoje é viável, não é, tem que falar com onde que nós estamos, porque esses dias atrás houve uma nova regulamentação nacional, também falando dos veículos que são elétricos, então existe muita coisa acontecendo. Então, nesse momento, é viável, tem um custo-benefício fantástico e é viável para o brasileiro instalar um gerador de energia fotovoltaica em casa. Exatamente. É agora. Agora. Todo mundo pensa... Não precisa esperar. Não, não precisa esperar. Já aconteceu. As isenções dos impostos já reduziram a taxas inrisórias. Até no Paraná isso. Até no Paraná, esse mês, também acaba o ICMS de 29% para quem produz a sua própria energia. Isso é maravilhoso. E se a gente fosse pensar agora, nós explicamos um pouquinho naquilo que você pode fazer na sua casa, que você pode instalar na sua casa, ele vai explicar os detalhes, mas se a gente pensar no macro, o que isso representa para a economia regional? Para a economia regional é a geração de emprego. Geração de emprego. Geração de renda. Você distribuindo mais serviços. E um menor impacto ambiental também. Uma preservação. O apelo, justamente, é o econômico com a sustentabilidade. Aldo, além de tudo isso, você trouxe para cá um carro elétrico. Por quê? Esse aqui é o nosso programa de mobilidade elétrica. Esse é para justamente culturar, divulgar, educar as pessoas de que é possível você ter um carro 100% elétrico carregado com a energia do sol, que é gratuita, limpa, renovável. Então, se a gente for falar em emissão de carbono, tudo isso aqui tem zero emissão de carbono? Você pode até resgatar carbono. Como é isso de resgatar carbono? Se você tiver uma grande usina, é possível você ter crédito de carbono e comercializar isso também. Então, agora a gente está saindo da rede doméstica e está entrando na industrial, está entrando naquilo que é uma linguagem mais para os empresários. Então, você consegue ter créditos de carbono aplicando os painéis solares sobre a tua indústria. Sobre como que é isso? Os projetos de energia solar, ele pode ser de duas placas, quatro placas, para milhares de placas. Fazer fazendas. Aqui na nossa empresa, nós temos 943 painéis aqui em cima. Então, tudo isso é a maneira que você começa a ter geração de energia e resgate de carbono. E os grandes empresários que têm essas megas usinas, eles também estão contribuindo com o planeta e começam a resgatar esse CO2 que tem no mercado internacional. Você é um grande exemplo de um empresário que aposta completamente nas energias limpas. E esse prédio, olha gente, vocês estão vendo aí uma imagem do edifício todo. Todo o telhado, o teto dele, repleto de painéis fotovoltaicos. Esse prédio todo, ele funciona só com essa energia? Ele é um híbrido? Como é que é? Nós somos totalmente autossuficiente. No depósito, nós instalamos os domos prismáticos. Que durante o dia, nem sequer mesmo ligamos as lâmpadas de LED. Ele só é ligado agora no final do inverno, no inverno, que no final do dia ele escurece mais cedo, e você usa um pouquinho de luz. Mas toda a energia vem do sol. Toda a energia? Toda a energia vem do sol. E tem muito computador, tem muita gente trabalhando, tem muita coisa acontecendo e tudo com a energia do sol. Aqui é em torno de 45 mil kilowatts hora mês de geração e consumo. E para isso, nós instalamos algumas baterias de lítio, que são as mesmas baterias que estão nos carros elétricos. São baterias que duram até 30 anos também, que também servem de backup. Então, elas são carregadas pelo sol e, eventualmente, faltando energia, eu também tenho um sistema de segurança que funciona independente. É um super no-break, vamos dizer assim. Um super no-break. Bom, a gente está sabendo que está rolando também uma feira por aí, tem inovação, tem tecnologia. Você está muito bem posicionado no segmento nacional. O que está vindo por aí nessa feira? O que tem de mais tecnologia e de mais inovação que você vai estar apresentando para o Brasil inteiro? No mês de agosto tem a Intersolar, aqui na América Latina, que vai ser em São Paulo. Ela acontece no final do mês de agosto e a Aldo vai estar lançando o gerador de energia Aldo Solar 365. Já tem? 365 dias do ano com disponibilidade de energia. É você ter o sol e bateria o tempo todo para a sua casa. Você pode chegar até o privilégio de desconectar da rede. Então dá para ter em casa, aqui tem uma garagem, dá para aplicar nos telhados, dá para ter na sua rua, no seu condomínio, em edifício. Como é que fica? Em prédio? Nas suas empresas. Nas empresas. Nos edifícios, se um condônimo tem um telhado na sua empresa, ele pode compartilhar. Porque hoje é permitido a compensação com outras unidades consumidoras do mesmo CPF ou do mesmo CNPJ. Então se o condônimo que está no edifício tem uma empresa que tem um telhado... Manda o crédito para lá. Ele pode compartilhar com a outra unidade consumidora dele. E uma outra coisa que a gente não falou agora, mas nós estamos em uma região do agronegócio. As fazendas, os campos, como é que fica isso? Fica muito mais barato ter energia, além de ser limpa, não ter que chegar até lá toda essa fiação. Você está pensando nisso também? Não, é isso. Principalmente. Principalmente para agronegócio, para uma cerca elétrica, para abrir porteira, para bombeamento de água, para fazer irrigações. Isso aqui é perfeito. Para você levar uma energia onde não tem rede mesmo, então sistema off-grid com baterias e placas solares, para você ter, cuidar de freezer que tem vacinas nas fazendas. Tudo isso é possível, tudo isso já é disponível, tudo isso já acontece normalmente. E só para a gente encerrar por aqui, para instalar isso e manutenção disso, como que funciona? Porque você é importador e distribuidor, mas existem empresas que fazem esse trabalho. Exatamente. É só procurar um revendedor que está treinado e capacitado pela Aldo Solar. Ele vai fazer o seu dimensionamento, vai fazer uma verificação de estrutura de telhado, se ele está com o apontamento correto, se ele tem disponibilidade de sol virado ao norte, se não tem sombreamento de árvores, ele vai fazer o dimensionamento, vai fazer o orçamento e a instalação, fechando o negócio, é imediato, é tudo a pronta entrega. É rapidinho. É questão de duas semanas já está funcionando. Uma dica sua, porque a gente tem muita gente que gosta de decoração, que gosta de arquitetura, mas a gente também tem muitos arquitetos que nos acompanham, seja nas redes sociais, que também na televisão, que no YouTube. E uma dica sua, sobre projeto arquitetônico. Dá para deixar tudo já preparado dentro do projeto, para poder instalar o gerador de energia fotovoltaica, aprendi o nome, gerador de energia fotovoltaica, para que ele possa abastecer completamente aquela residência. Pois é, aos arquitetos, bem lembrado, eles precisam ter essa informação de que, para o sistema fotovoltaico, o ideal é ele ter um telhado virado ao norte, face norte. E tem muitas casas, residências que tem quatro águas, cinco águas, leste e sul, e aí são pouco aproveitados, né? Então, aos arquitetos, quando estiverem fazendo seus projetos, já lembrar de uma estrutura reforçada no telhado e virado ao norte, é a melhor face que nós temos para a geração de energia. E existe informação sobre projeto aqui com vocês também? Se algum arquiteto quiser se aprofundar, tem como conseguir mais informação com vocês? Todo o suporte da Aldo está disponível para todos os interessados, seja qual nível for, desde um consumidor até os projetistas, né? Nós damos todo o suporte. Temos no nosso site também uma calculadora solar, que você pode entrar agora lá, aldo.com.br, pega a sua conta de luz e você já vai dimensionar o seu gerador e já ter uma informação de preço para a sua casa. Bom, gente, é isso. Você tem a portada de mão no site da Aldo Componentes, todas as informações, aí você pode colocar as informações da sua conta de luz e descobrir quanto tempo e qual é o investimento que você vai ter para transformar a sua casa, a sua empresa, em uma empresa que usa energia limpa. E olha só, essa garagem explica para a gente tudo o que ela tem, como que ela está composta, esse kit, não é mesmo? Esse sistema para quem está nos acompanhando. Aqui nós temos uma garagem solar, que nesse momento tem sol, está produzindo energia. E aqui nós temos o carregador. Vamos lá? Vamos lá. Vamos lá, vocês me seguem? Vamos lá. Aqui nós temos então uma verdadeira bomba, né? Só que ao invés de ser uma bomba de gasolina, aqui é uma bomba solar. Mostra para o pessoal, vamos ver. Esse aqui é um conector tipo 2, que serve para carregar o carro elétrico. Eu vou segurar para você abrir então lá o lugar do carro. Já que está aprendendo, né? É, porque isso é o presente, né? Eu quero, esse carro eu quero já na minha garagem. Então aqui nós já estamos carregando, com a energia do sol, as baterias do carro elétrico. Gente, não faz barulho nenhum. Pensa assim, som nenhum, barulho nenhum. Silencioso. Silencioso, isso aí. E aqui uma carga completa leva aproximadamente uma hora. E aqui pode rodar até 400 quilômetros uma carga de bateria. Então fica a semana inteira disponível, né? Com a energia do sol, uma carga única. E tudo isso com esse teto aqui solar? Com essa... Esses painéis já é suficiente. Até sobra energia que a gente acaba mandando um pouco para a empresa. Na verdade, é um tema muito antigo, mas nunca deixou de ser tão atual como agora. É importante que cada consumidor tenha um conceito de prosumidor, que é aquele indivíduo que utiliza energia ou consome alguma coisa que ele mesmo produz. Então a energia agora é disponível. Ela está totalmente acessível para agora. Aproveitem. Não é mais coisa do futuro. O futuro é agora. É agora. O futuro é agora.